Olá, meu nome é Leonilde, eu sou educadora de balé da Fábrica de Cultura Sapopenda. E hoje nós vamos falar sobre elevês e releves. Elevê é quando a gente sobe na meia ponta ou na ponta sem fazer plié. E o relevê é quando a gente sobe na ponta ou na meia ponta com plié. Basicamente é isso, né? É simples. Só que ele é uma ligação envolvendo outros passos também. Então, e serve também pra fortalecer os pés. Então, primeiro a gente começa na meia ponta e depois na ponta, mais pra frente, quando eu estiver usando a sapatilha de ponta. Então, assim, ele serve pra fortalecer os pés também, né? E tem muitos passos que dependem dele no meio ali, né? Pra poder executar os movimentos. Então, antes de começar, né? Explicar realmente como é que é o passo. Eu vou falar um pouquinho dos pés, né? De como que a gente tem que posicionar os pés durante o exercício. Pra não fazer torto, né? Pra não ficar torto o pé. Então, assim, toda vez que a gente for, né, fazer meia ponta, né? Pensa bem, né? Quando tiver com os pés no chão, de levantar o arco do pé. E não deixar o arco do pé caído, assim, pra baixo, tá? Então, tenta levantar o arco do pé. O arco do pé é essa parte aqui, ó, que forma um arco, certo? Aí, o que que acontece? Aqui também é a mesma coisa. Nós temos o metatarso, né? Os dedos dos pés. A gente vai... Quando a gente fizer meia ponta, né? Cuidado pra não deixar cair pro dedinho, tá? Então, o peso do pé ir pro dedinho, ou o peso do pé ir pro dedão e fazer força, por quê? Pode forçar muito os pés e formar uma joanete aqui, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Abre bem os pés. Eu tô mostrando com o pé descalço, porque é mais fácil de vocês visualizarem, tá? Então, assim, pensa que o peso eu vou colocar nos três dedos aqui, tá? E nunca no dedinho, porque senão o pé fica torto. E nem o peso todo sopra o dedão. Equilibra o peso, ó, entre o segundo dedo, tá? Segundo dividindo entre o primeiro e o terceiro dedo, tá bom? Não deixa, né, ficar muito fora do eixo, tá bom? Então, tenta posicionar, né, o pé de uma forma alinhada, certo? Tem que ter muita consciência disso, tá? Pra não entortar mesmo o pé e não ficar meio, né, um trabalho mal feito, um trabalho estranho. Fora que pode causar vários problemas, né, depois, mais pra frente, né? Porque o posicionamento tá errado, tá bom? Então, a gente, a próxima parte, a gente vai fazer os exercícios e eu vou passar uma sequência pra vocês, né, de como fazer o elever e o relever, né, e com música depois, tá? Então, espero que vocês gostem da aula de hoje. Tchau. 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 Então, nós vamos fazer assim, os pés paralelos, né, com a coxa bem próxima uma da outra, não deixa espaço, o joelho bem alinhado, tem que pensar nesse alinhamento do joelho com os dedos dos pés, certo? O que é que nós vamos fazer? Pensa no arco do pé, ó, levantar bem o arco do pé, ó, tenta puxar os dedos um pouquinho, assim, ó, que aí o arco do pé levanta, cuidado pra não fazer assim, ó, tá? Não deixar o arco do pé caído, bem consciente. Então, abram bem os dedos dos pés. Eu tô mostrando assim, porque, né, descalço, porque é mais fácil, tá? De vocês visualizarem que é a posição. E vocês podem fazer descalço em casa também, tá? Então, nós vamos fazer aqui, ó, pés paralelos, arco do pé. Vamos fazer meia ponta, né? Aqui, ó, um, dois, três, quatro. Nós vamos fazer o elevê primeiro. O elevê, lembra que é sempre e. Então, a gente vai subir na meia ponta e descer. Subiu, segunda vez, desceu, terceira vez, tá? Toda vez que fizer o elevê, sempre junta as coxas, não separa o calcanhar também, junta o calcanhar, tá? E quando descer, desce devagar, né? Amassando o tomate lá atrás. Imagina que tem um tomate no calcanhar. Vai descendo devagar, tá bom? E aí, assim, a gente fez três, quatro vezes, né? Meia ponta. Fez o elevê três vezes. Subiu, desceu, três vezes. Aí, abriu, primeira posição. A mesma coisa. Meia ponta e volta. Lembra lá, ó, o peso não deixa o pé entortar. Três, quatro. Elevei, sempre e. Um, desceu. Dois, desceu. Três, desceu. Fechou, paralelo. A mesma coisa, meia ponta. Um, voltou. Dois, voltou. Três, voltou. Quatro, voltou. Com plie, porque agora é o relevei que a gente vai fazer. Então, plie. Dois. Três. E abriu, primeira posição. Mesma coisa. Um, voltou. Dois, voltou. Três, voltou. Quatro, voltou. Elevei. Relevei, na verdade, tá? Com plie. Um. Dois. E três. E fechou, paralelo. E acabou o exercício, que a gente vai fazer com música já já. Tá? O que que acontece? É, cuidado na hora de vocês subirem na meia ponta, né? Eu vou mostrar aqui de ladinho. Pra vocês não fazerem assim com o pé. Tá, ó? Saiu do peso, né? Saiu do meio dos dedos. Sempre no meio. E quando fizer meia ponta, força a meia ponta lá na frente. Não fica com medo de fazer e fazer assim, ó. Não, vai no máximo da extensão. Tá? Vai mesmo. Força lá na frente, meia ponta alta. Porque senão a meia ponta vai ficar assim, ó. Pequenininha, baixinha. Tá? Então, faz meia ponta alta lá na frente, certo? Pensa nisso. Tá bom? Então, agora a gente vai fazer com música. Então, agora a gente vai fazer com música. Tchau. 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 Amém. Amém. Bom, gente, essa é a aula de elevez e relevez. Uma orientação, quando vocês estiverem fazendo, empurra o chão, tá? Deixa os pés bem aterrados no chão, que isso vai ajudar a dar mais firmeza pra perna e pros pés na hora que vocês estiverem executando o movimento. E outra coisa que eu também não falei hoje, mas sempre postura. Não deixa a postura caída, tá? Então, mantém a coluna ereta, o quadril encaixado, né? Pensa, não encaixe do quadril mesmo, não deixa o bumbum arrebitado, deixa ele lá colocado, tá? Postura, tá bom? Hoje eu foquei mais nos pés e nas pernas. Eu não falei muito da postura, porque são coisas que vocês já viram nas outras aulas. Então, é uma soma. Você vai assistindo o vídeo, outros vídeos que eu já passei pra vocês, e vai, né, juntando todas as ideias. Não dispensa nenhuma da sequência das outras coisas que eu já disse, tá? Tudo isso vocês vão somando no aprendizado, né? Nunca dispensa nada. Uma coisa depende da outra, tá? Um passo depende do outro, um movimento depende do outro. E aí, a gente já vai juntando, né, uma gama de movimentos pra gente poder criar outras formas de dançar e outras, né, outras formas de construir movimento mesmo. Tá bom? Então, é isso. Obrigado por hoje, né? Obrigado pelo nosso encontro de hoje. Obrigado por hoje, né, agradeço, né? Espero que vocês estejam assistindo as aulas. Não percam. Começam a fazer mesmo duas vezes por semana, é importante, tá? Não deixem de fazer as aulas, certo? E, como sempre, se cuidem, né? Se hidratem sempre. Antes da aula e no final da aula, beba bastante água. Tá bom? Então, é isso por hoje. Obrigada. 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 Obrigado.